O Instituto Anelo está celebrando 21 anos de fundação e para comemorar a data neste período de pandemia, está promovendo ao longo desta semana aqui no canal uma série de lives com músicos que fizeram, que continuam fazendo parte da instituição. Entre os músicos está o percussionista Léo Pelegrin, que atua como professor no Instituto Anelo. Na live que ele irá fazer daqui a pouquinho, ele mescla o universo da percussão com a música eletrônica. Léo Pelegrin está aqui comigo, hoje acompanhado da sua filhinha Isis. Léo, prazer em falar contigo aqui nessa homenagem ao 21º aniversário do Instituto Anelo. Bem, Léo, como começou essa sua parceria com o Instituto Anelo? Ela é recente ou ela já vem de algum tempo? Ela começou em 2016. Eu fui convidado através da Aldrei, que também é professor aqui, a participar da banda, da banda Anelo, antiga banda Anelo, que estava sem baterista na época. Aí eu vim para tocar. E desde então eu venho participando do Instituto ativamente. Agora como professor? Como professor, desde 2018 eu entrei como professor de bateria e hoje eu atuo como professor de bateria e de percussão. Ah, tá certo. Você participa também de outras funções aqui dentro do Instituto, como cesteto? Sim, eu toco no cesteto. Toco no cesteto também. E o cesteto tem o forró da Anelo também, que sempre quando tem eu acabo tocando. Sempre que, às vezes, precisa de um percussonista ou um baterista, algumas vezes me chamam. E como é essa sua apresentação, que começa daqui a pouquinho, onde você mescla a sonoridade da percussão com o universo da música eletrônica? Então, na verdade, esse é um projeto que eu já estava para tirar da cartola. Na verdade, ele está no mundo das ideias já tem um bom tempo. Ele vem a partir de uma experiência que eu tive lá no Instituto de Artes da Unicamp, junto com a turma de composição. E o que eu vou tratar nessa live vai ser um pouco de música contemporânea. Eu preparei duas peças. Uma das peças eu trabalho essa questão da música contemporânea, de uma ambiência. E a segunda peça eu trabalho com música eletrônica. E a música eletrônica vai ser a partir de um software de edição que se chama PD. Ele não é bem um software de edição, ele é um software de programação musical, onde ele cria, gera ondas puras, sons puros. E eu fiz uma programação nesse software e eu toco junto com essa programação eletrônica. Então, essa segunda peça é uma peça eletroacústica, porque ela tem essa configuração eletrônica, mais acústica que é tocada na mão mesmo. Entendi. Bom, e ela tem uma pegada mais pop? Não, não. Na verdade, a primeira peça tem uma sensação de ambiência, né? Ambiência reflexiva. E a segunda peça não. Não é esse eletrônico pop. É uma outra condução, né? Não tem nada a ver com a música pop em geral. É uma música mais contemporânea mesmo. Tá certo. Aqui no Instituto Anelo, nas aulas que você ministra para a garotada, que é para criança até de uma certa idade, né? Até nove anos, né? Na verdade, eu tenho crianças até 12, mas eu também tenho uma turma adulta. Tá certo. Aí você dá aula de bateria ou outros instrumentos também, outros instrumentos de percussão? Bateria e percussão. Eu tenho quatro turmas de percussão e duas turmas de bateria. E durante esse período de pandemia aí, tudo virtual. Tudo virtual. Tá com saudade da muleca? Ah, demais. Dá saudade de você sair e ter o contato, né? Mas é, é um mal necessário, né? É, e aprendendo com a pandemia, né? É o que nos resta. No final das contas, teve a sua parte boa, né? Que é tirar essa trava de gravar coisas, de você interagir mais com a máquina e não com as pessoas, né? Que eu particularmente tenho essa trava e foi ótimo, assim, por essa situação forçada. Mas, tá junto com eles é muito melhor, né? Muito mais legal. Com certeza, né? Tomara que esse, né? Que esse tempo volte, né? Ah, mas vai voltar, né? Não é possível. Sim, sim, sim. Se Deus quiser. Bom, então, bora curtir a sua live, né? Bora. Vamos então curtir a live do Léo Pelegris, onde ele vai mesclar o universo da música eletrônica com a percussão. Bora lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo Pelegrin. Eu sou professor de percussão e de bateria lá do Instituto Anelo. Eu cheguei lá no Instituto Anelo em 2016. Eu fui convidado pela professora Carol, que hoje ela é professora de musicalização lá do Instituto, pra conhecer o Instituto, né? Pra conhecer o pessoal. E aí eu acabei entrando na banda, a Banda Anelo, a antiga Banda Anelo. E nessa banda a gente tocou um pouquinho, né? A gente fez algumas apresentações. E aí lá eu comecei a conhecer as pessoas, né? Eu comecei a conhecer os outros músicos, comecei a conhecer as outras pessoas que são do Instituto até hoje, né? Aí em 2017, a convite do Lucas, eu acabei me integrando ao pessoal que foi pra Itália. Aí em 2017 a gente foi pra Itália. Nesse time tava eu, o Felipe, o Felipe Lapa, o Josimar Prince, tava o Lucas Soares, tava o Matheus Soares, tava a Marisa. E a gente foi pra lá, né? A gente foi pra lá levar música e tudo mais. Foi bem divertido, foi muito legal. Eu comecei, em 2018 eu comecei a dar aula lá no Instituto, né? Inicialmente eu comecei dando aula de bateria, depois eu fui pra percussão, né? E hoje eu dou aula de bateria e percussão lá no Instituto. Eu acho o projeto muito legal. Porque ele vê a música não como um meio, mas sim como um fim, né? A gente tem um objetivo, um único objetivo no Instituto, que é fazer música, que é fazer arte. A gente olha pras crianças, a gente olha pro pessoal que tá fazendo aula e a gente vê eles como futuros músicos. E eu acho que isso que é o mais legal. Isso faz com que o Instituto tenha pessoas que sejam muito comprometidas com a música e com a arte. E por isso eu acho que é um projeto muito poderoso, muito forte e que tem muito ainda a vencer e a crescer e evoluir. Bom, agora falando da live, eu vou apresentar duas peças compostas por mim. A primeira peça, ela se chama Serpeio. Uma das minhas inspirações pra essa peça foi o compositor Brian Eno, que ele produz música ambiente. Que é essas músicas que a gente, sei lá, ouve em elevador, o pessoal chama de música de elevador, em aeroportos e lugares assim, né? Que é uma música realmente de ambiente, que não é uma música que a gente ouve detalhes. É uma música que ela só preenche aquele vazio. Só que quando eu pensei, quando eu ouço essa música e tudo mais, eu fico muitas vezes imaginando o contrário da música ambiente. Que seria o ambiente em música, né? Então, eu já tinha esse projeto na minha cabeça há um tempo atrás, que era tentar levar o ambiente pra música. Bom, diferente das outras músicas que a gente ouve, né? Ela não tem uma batida, ela não tem um pulso rítmico frequente ou muito aparente, né? Como não é música pra dançar. É mais pra uma música pra gente poder ouvir e sentir e tentar transpor a nossa ideia, a nossa cabeça, pro local que ela tá sugerindo. Então, eu convido o ouvinte que tá aí assistindo a live pra ouvir a música, sentir ela e tentar imaginar ambientes e lugares que esse som te leve, né? A música que tá aí assistindo a live pra ouvir a música, sentir ela e tentar identificar a música. Amém. 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 Bom. Agora na segunda música. O pensamento, a poética vai ser diferente. O que uma a gente levava á um ambiente, nessa eu já tento contar uma história. Ainda de maneira abstrata, mas dialogando com uma poética direta. Eu uso duas ferramentas para essa música, que são os instrumentos acústicos, onde eu toco berimbau e conga. que traz essa sensação orgânica, esse som orgânico de instrumento tocado, acústico. E o outro, eu produzi dentro de um software que chama PD, que é um software de programação musical. Eu produzi a partir de som puro alguns sons randômicos, ou seja, eles tocam de modo aleatório, sempre algumas frequências, algumas frequências a princípio graves, e depois outras agudas, fazendo como se fosse uma espécie de improviso. Mas a ideia é que esse software, por conta dele trabalhar dessa maneira randômica, aleatória, ele vai criar melodias e ideias musicais diferentes a cada momento. Então a máquina é quem conduz toda a nossa ideia musical. Junto a essas ondas puras, eu coloquei a fala da Vera Lúcia, que ela foi entrevistada no programa Provocações, do até então Antônia Bujanra, da TV Cultura. Na época que ela foi entrevistada, ela estava em situação de rua, e ela conversa com ele sobre essas questões de morar na rua, de como ela sobrevive, como ela pensa o mundo. O programa deu voz para ela poder dizer tudo o que ela queria dizer ali naquele momento. O software também atua nessa voz, só que ele atua de modo randômico também, de modo aleatório, só que pequenos fragmentos de um trecho de uma fala que eu escolhi. Então muitas vezes ele não é inteligível. Muitas vezes a gente não vai conseguir entender o que está sendo dito. Então a poética que passa por trás de todo esse conceito, de todas essas ideias que o software vai produzir, é que as ondas puras, elas representam poder na nossa sociedade. Seria o cidadão de bem, seria aquela pessoa com todas as suas virtudes, ela ainda continua sendo pura e sempre está lá atuando, mesmo de forma aleatória e randômica, mas sempre vai estar lá as mesmas pessoas, sempre vai estar lá os mesmos sons. E a Vera Lúcia representa exatamente quem ela é, que é uma pessoa que é marginalizada pela sociedade e que não tem voz. Por isso essa ideia randômica de fragmentos que não são inteligíveis, porque a nossa sociedade não está se importando o que ela acha, o que ela pensa e o que ela sofre para viver nessa situação que ela viveu. Legenda por Filipe A pessoa que trabalha tanto, não tem nada, tanto, mas que puder é o país, não tem muita tentação, não tem nada, 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 não tem nada Obrigado. Música 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 Mesmo que pagar aluguel, tanto eles não pensam nisso Música 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 Tantas casas, tanto... Mesmo que paga aluguel, você ajuda e trabalha. Tantos casarões... Bom, infelizmente, eles não... Os casarões... Tem tantas... Pessoa ajudar... Casarões que custam nada você... Pessoa ajudar... Casarões que pode... A pessoa ajudar... Casar... Tantos... Obrigada... Se não pensa em vida... Tantos... Tantos casarões... Tantos casarões... Tantos casarões... Infelizmente, eles não pensam nisso. Bom, eles não pensam nisso. Não custa nada a você. Tem uma vida de n***, não custa nada a você. Eu trabalho. Tem uma vida como eu. Porque eu trabalho. Tem uma vida que eu c*** de n***, não custa nada a você. A pessoa ajudar. Infelizmente, eles não têm condições. Como eu. Porque eu trabalho. Infelizmente, eles não pensam nisso. Eu. Infelizmente, eles não pensam nisso. Eles não pensam nisso. Infelizmente, eles não pensam nisso. Os que podem. Mesmo que pagaram o g***, não custa nada a você. Obrigar essas pessoas que não têm condições. Como? Não tem condições. O Brasil é um país muito bom. Tem tantas casas. Tem tantos casarões que podem. Essas pessoas que não têm condições. Como eu. O Brasil é um país muito bom. Tem tantas casas. Tantos casarões que podem. Mesmo que pagam aluguel. Abrigar essas pessoas que não têm condições. Como eu. Porque eu trabalho. Tem uma vida de n***. Não custa nada a pessoa ajudar. Infelizmente, eles não pensam nisso. Agora, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram a minha live. Que estão acompanhando o aniversário de 21 anos do Instituto Anelo. Eu queria agradecer ao Lucas Soares por ter me feito o convite de apresentar essa live. De produzir essa live. Que era um projeto que eu já tinha na minha cabeça há um tempo. Mas que eu ainda não tinha trazido do mundo das ideias. E eu queria dizer que o Instituto Anelo é um projeto muito legal. Muito bonito. E que eu desejo vida longa. Longuíssima ao Instituto. Eu desejo que ele cresça cada vez mais. E tenha pessoas melhores cada vez mais. E traga mais músicos de excelência. Que nem o que acontece hoje. Que produza e que contribua para que tenha mais músicos da região. Do Campo Grande. Da região metropolitana de Campinas. E que seja cada vez mais uma referência da música do Brasil. Eu queria agradecer também a minha família. Meus pais. Minha esposa. Minha filha. E eu queria agradecer também a vocês que assistiram essa live. Espero que vocês tenham gostado das ideias. Tenha sido uma experiência interessante para vocês. Que traga alguma reflexão. E tentar entender. Ou tentar entrar na minha ideia. E na minha concepção musical. Beleza? Valeu galera. Até mais.